O TBC Debate foi manchete, nesse final de semana, do Metrópole, né, que é um portal nacional, jornal popular, essa situação toda. Então, a imprensa, infelizmente, parte dela se especializa em pegar um trecho e tirar de contexto, às vezes até edita um vídeo de maneira grotesca, no meio, porque você sabe, né? Beleza, você quer pegar uma parte? Vai do começo ao fim. Agora, você tirar o meio e colocar um final é um absurdo completo. Coranel Edson, né? Foi a falta do Coranel Edson. Exatamente, foi a falta do Coranel Edson. É um debate meia hora, você tira cinco segundos e... Mas o que nós vamos fazer é o seguinte agora, nós vamos fazer um resumo breve do que realmente aconteceu, né? Vamos acompanhar. O tema do TBC Debate da última quarta-feira colocou em pauta o seguinte assunto, de quem é a culpa pela letalidade das ações policiais. Os convidados foram Fabrício Rosa, policial rodoviário federal, e o tenente-coronel da PM, Edson Rayado. Durante o programa, o coronel Edson disse que quando existe confronto entre a polícia e bandidos, a vida do policial deve ter prioridade. Quando fala assim em letalidade policial, o policial agiu em legítima defesa sua de terceiro. Ou seja, ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele ali, e na ocasião ocorreu uma situação que houve a necessidade que ele reagisse. E eu tenho propriedade em falar sobre o assunto, porque eu já participei de várias ocorrências onde o indivíduo é a óbito. Nesse aspecto, os dois debatedores concordaram. Durante o embate, os oponentes questionaram se o outro é digno de usar a farda da polícia. Por fim, o coronel Edson disse que a polícia acerta mais do que erra. Fabrício Rosa afirmou que a polícia acerta em 97% dos casos, mas que é necessário fortalecer as corregedorias da instituição. Eu não estou querendo dizer aqui que todo policial comete isso. Mas a gente não pode cair nessa atrocidade, nessa leviandade de dizer que todo policial age correto. Isso não é verdade. Nós temos que fortalecer as corregedorias, nós temos que fortalecer o controle externo do Ministério Público, nós temos que sim colocar câmeras, porque policial que age correto, age de maneira honesta, não tem medo de ser filmado. Muito bem, então a gente mostrou um resumo. É muito difícil você editar um debate, você fazer uma reportagem sobre um debate. Em 1989, a Globo reconheceu o principal erro dela, que foi editar um vídeo entre o Collor e o Lula. E o Lula foi prejudicado naquela edição. Foi no debate, né? Naquela edição. Então, isso não se faz. Então, a rasura jornalística hoje é um negócio surreal. Por quê? As pessoas já comentam aquele corte, comentam, e muitas vezes não tem oportunidade de acompanhar tudo e ficam com aquela impressão. É o mesmo caso da atriz. Você pega um recorte da fala dela, você já sai massacrando, e depois você tem que dar explicações a respeito disso. Mas eu te dou a palavra. Gente, é tão sério esse tipo de viés, porque eu acho que se todos nós fôssemos olhar aqui, o que o policial gostaria de fazer? De verdade, eu acho que o policial não quer carregar um homicídio nas costas. Até, sei lá, gente, espiritualmente falando, sabe? Religiosamente falando, não vamos entrar nessa bandeira de religião não, mas até religiosamente falando, o cara fica difícil para ele dormir. Fica difícil para ele saber daquele combate. Sem falar no inquérito, no processo. Exatamente, ele sabe que aquilo vai, a maneira que acontecer, eu estou falando, vou mais, vou mais adiante, ô promotor, eu vou até na questão psicológica. Nós estamos com muitos policiais doentes, porque no Brasil, diferente de vários cantos do ano, nos Estados Unidos, com cinco anos antes de se aposentar, o policial já sai da ativa, ele já vai ali para o administrativo, ele já ir se acostumando, aqui não, nós temos pessoas mais velhas na polícia, que está confrontando um dia e no outro dia está indo para casa. E o índice de suicídio entre policiais está enorme. A saúde mental dos policiais é algo hoje em dia de se preocupar. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso, é algo de se preocupar. Eu até falei com o Coronel Edson, que ele também é pré-candidato a deputado federal, falei, Coronel, se o senhor não pegar esse projeto, eu vou desenvolver. O senhor seria bacana porque são seus amigos de farda, então seria, né, não só os amigos de farda, mas policiais civis, enfim, todo mundo que trabalha na segurança pública. Só que eu não posso, sabe, generalizar da forma que fazem, como se a não prestasse, como se tudo. Você viu a maneira como pegam uma fala, generaliza dessa forma, como se o cara, porque o Edson tem esposa, é casado, não sei se tem filho, mas acho que ele tem até filho. Gente, o cara não é uma má pessoa. Quando ele tira a farda, ele está dentro de casa, está com a família dele, tem a mãe dele, tem o pai dele, tem uns amigos pessoais dele, você entende? Então não são monstros. Agora, maçã podre tem em qualquer lugar, isso a gente tem que saber. Tem no jornalismo, tem na medicina, tem na, sabe, na agricultura, tem em todo lugar que tem uma maçã podre. Tem na engenharia, tem na advocacia, tem na internet. E Goiás melhorou mesmo, essa questão, até um dia eu fiquei, Rodney Miranda na época era secretário, foi lá no Cidade do Alerta, você lembra disso? Eu falei, o senhor está acabando o meu programa. Aí ele riu, ele falou, como assim? Eu falei, uai, não está tendo mais notícia aqui para me passar. Aí foi até bom que a gente começou a falar dos cachorrinhos, começou a falar da pela, até ficou mais leve o programa, né? São dados, né? Não dá para brigar com dados. Diminuiu, diminuiu sim a criminalidade, diminuiu. Agora, o bom mesmo, que eu acredito que os policiais gostariam, seria de prender, que é o correto. Prender, ser julgado, o cara ficar trancafiado. Deveria ser assim, mas não funciona. Rafael, é curioso que a gente estava falando justamente, tem um tempinho aí para a gente fazer um comentário? Eu te dou um minuto. Tá ótimo. Você é capaz. Tá ótimo. E é curioso, gente, está falando justamente dessa cultura aqui de demonização do trabalho da polícia. Você citou a edição, né? Essa edição, ela constantemente é feita para prejudicar muitos policiais. Olha como está a manchete do Metrópolis. Ex-segurança de Caiado e executor de Lázaro, né? Aí fala a fala dele, polícia deve matar mais. Ou seja, desperdicionalizou, desumanizou completamente a pessoa aqui na manchete. E por que eles fazem essas manchetes sensacionalistas? Principalmente para atacar o profissional de segurança pública. Porque eles sabem que na hora que a pessoa for pesquisar na internet, a primeira coisa que aparece é a manchete. Quase ninguém lê o corpo do texto, né? Então, quando você tem uma manchete completamente sensacionalista, injusta como essa, combinada com o vídeo editado, ali está claro a cultura da demonização do policial. Então, esse é um trabalho extremamente... Perdão aqui aos jornalistas, mas tem jornalistas bons. É um trabalho extremamente porco de imprensa, né? E você sabe como respeito aos jornalistas bons. Estou sempre elogiando vocês aqui, você, Silvia, o pessoal que realmente se dedica a fazer o jornalismo verdadeiro, mas isso aqui não existe. Isso aqui não é jornalismo. Você edita tanta manchete, você edita o vídeo, você desumaniza a pessoa e pronto. A partir de agora, a opinião que a população vai ter dessa pessoa é baseada em uma distorção completa que você fez dos fatos, né? E você mencionar para isso, soltou o fato da menina, né? Da atriz, e aí a própria editora-chefe... É, veio dele, né? Inclusive. ...de perdão, desculpa, deletaram, né? Até porque deve haver algum processo em cima do que foi feito com a menina, né? Tem que se tomar muito cuidado, né, gente? Com o que você diz. E o pior nem foi a ação do Metrópolis. Seve um veículo de comunicação aqui de Goiás, de Instagram, praticamente, que eu nem vou dignificar por falar o nome dele, mas ele literalmente editou a fala de três segundos. Ele literalmente pegou só a fala do policial e o colocou sem contexto nenhum. O promotor de justiça, Fernando Krebs, já foi vítima desse veículo, dessa edição de três segundos que eles fizeram. Eles são sicários, né? Da honra alheia. Eles são sicários da honra alheia. Se eles fossem sicários, né, que trabalhassem com armas, seriam um pistoleiro, né? Muito bem. E esse caso aí, promotor específico, falta profundidade para a imprensa, na sua opinião? Eu faço uma crítica aqui. Falta. A minha própria profissão... Falta. Ela é muito imediatista, né? E acaba que a informação hoje é muito superficial, né? Ela não tem análise, não é aprofundada. Eu viajei e lá você tem acesso a algumas TVs, né? E algumas redes que hoje estão proibidas no YouTube e tal. Você não ouve o outro lado. No caso da Ucrânia, da guerra na Ucrânia e tal, a gente só ouve o lado da Ucrânia. A gente não ouve o lado da Rússia. A RT, que é a Rússia Television, né? Ela não roda no Brasil, entendeu? Então, daí você só tem notícia de um lado. Em guerra é guerra. Primeira morte é a da verdade. É óbvio que há manipulação. Mas eu só tenho como saber da informação vindo dos dois lados. Agora, se eu não ouço um, eu já matei um lado aqui, né? Compreende? Então, é de uma estupidez. É uma ditadura da notícia, né? Com certeza. E é por isso que tem pré-candidato à presidência aí falando em regular as mídias sociais, né? E regular a imprensa também. E receber na aplausa os jornalistas. Isso que eu não entendo. Fred, muito obrigado. O Fred... Passou rápido. Que é pré-candidato à deputada estadual, né? A gente tem que falar com uma informação daqui a pouco. Primeira vez que eu estou falando. Ele não vai poder, inclusive, né? A partir do dia 29. 29 é o último dia. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, que sempre é citado, inclusive, para ser candidato. E nunca vai. Nunca vai. E eu acho que ele está certinho também. Só desvindo, povo. Porque essa vida da política aí é meio complicado. Só desvindo, povo. Muito obrigado. Eu fiquei feliz demais de o senhor ter vindo. Eu achei que o senhor estava de férias ainda. Mas muito obrigado, promotor. Um abraço a todos. Um abraço a Silvie. Desejo sucesso a Silvie. Obrigada, meu amigo. Um excelente comentário. Aliás, um excelente apresentador. Não é? E tem em plenas condições de abrilhantar lá a nossa Câmara e bem representar as mulheres Goianas na Câmara dos Deputados. Obrigada, meu amigo. Silvie Alves, muito obrigado. Passou rápido, né, bebê? Estudei com a Silvie, tive essa honra, né? Pegamos algumas matérias juntas. É muito bom, né? Eu vejo o sucesso. Tinha 21 anos, você lembra? Estava novinha? É, você estava novinha. Não, você tinha... É, você tinha 20 anos. Mas a câmera daqui é boa, que a pessoa percebeu que a gente fica bonito, né? A pele fica viciosa. A gente andou numa estrada boa, né, Silvie? Graças a Deus. E foi muito bom. Então, é muito bom a gente ver os nossos colegas bem-vindo. bem-sucedidos. A gente tem que torcer para os nossos colegas e é uma honra muito grande... É um prazer é meu. Você ter aceito esse convite aqui. Eu desejo sorte, porque eu vou falar uma verdade aqui sobre você. Ah, Marinho. Na Record, a Silvie ganhava mais, muito mais do que se ela for eleita deputada federal. Ela fez o caminho muito mais difícil por um ideal de vida. Não sei se acertou, não sei se errou. Isso, o problema é dela, é da Silvie. Não, mas eu vou repetir o que eu falei para o Paulo Beres. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E se não acontecer, eu também entendo. Sim, claro. Agora, ajudar, eu quero ajudar de todas as formas. A minha desvinculação com a emissora de TV foi exatamente deixar de ser a... reportar coisas ruins e fazer essas coisas ruins se tornarem melhores. Eu acho que é possível demais. A missão... A missão...